Olá pessoal, a gente tá aqui gravando mais um vídeo, né, tô aqui na frente do letreiro novo da cidade de Gonçalves, né, a Pérola da Mantiqueira, né, a gente já tem muitos vídeos gravados aqui na cidade de Gonçalves, pode dar uma olhada aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa, que tem vários até de carreiro daqui, né, seu Beto Cotinha, seu João Nibano, que é seu carreiro, seu Dito, que é carreiro também, né, que a gente gravou aqui, né, já gravamos um encontro de carro de boia, né, desfile de carro de boia aqui em Gonçalves também, tá tudo aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa, só que hoje o vídeo não vai ser exclusivamente em Gonçalves, né, vai ser um vídeo dos tropeiros, isso mesmo, a gente tá pegando aqui mais uma tropa, né, que tá passando, né, e vindo pra Aparecida, rumo à casa da mãe, é, rumo à casa de Nossa Senhora Aparecida, né, já que eles estão chegando aí, esse vídeo tá muito bonito, a gente gravou eles, conversou com eles, né, vocês tem que ver esse vídeo, se gostarem do vídeo, já deixe seu like, seu comentário, já se inscreva aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa, né, já ativo o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa, vem comigo, vem com o canal Brasil Nostra Casa, vem com essa tradição, é a tradição do moar, tradição, é a tradição tropeira, Bom dia, o senhor tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Aonde que o senhor é? Cabo Verde. Cabo Verde? Isso. Minas Gerais? Minas Gerais. E essa tradição aí, o que o senhor já faz há muito tempo? 25 anos. E o senhor sai de lá e vai pra Aparecida do Norte? Vai pra Aparecida. Chega lá, nós embarcamos os cavalos e voltamos de carro. Ah, é? É. E é todo, é tudo amigo aqui? Todo amigo, é uma família. É tudo, isso, uma família. E o senhor, o pai fazia, o avô também? Meu pai veio em 83, meu irmão também já é falecido, veio também, e depois nós continuamos. Agora, todos é companheiro aqui. E aí, vocês cuidam dos animais? Cuida. Organiza tudo? O senhor que organiza tudo, né? Tudo. Eu e mais, tem mais dois colegas meu. Ah, e os dois colegas tá aí? Tá. Vamos achar mesmo aí. Prazer, o senhor tá bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom vocês? O senhor ainda ali tá na roça ainda com gado, com cor, essas coisas assim ainda? Tem tudo. Café. E eles têm café. Nós e eu não têm. Mas eles todos têm. Isso aqui faz a cobertura. Isso aí é o motorista nosso. Isso aqui é o responsável pelos gordinhos. É o motorista. É isso aí. Cadê o cozinheiro? Cadê o cozinheiro? Tem que reunir os amigos aí, vem. Vem galera. Vem galera. Vem galera. E aí, você tá bom? Como é que tá? Você que dá o tempero pra rapaziada aí. Eu tenho tempero pra eles. Muito tempo que faz daí? Esse aí tem cara de almoçador, é ou não é? A gente mexe um pouco. Ah, o senhor mexe? Mexe. Esse aqui é novo, hein? Quantos anos? Quinze. Quinze anos? Mas é a primeira vez ou não? Terceira. Terceira vez, né? O outro organizador é esse aqui, ó. E aí? Esse aí tem cara de almoçador, hein? Tudo bom? Ele é almoçador. É almoçador mesmo? Tô acertando. Aqui tem dois pais com dois filhos e um avô com um neto. O senhor apresenta pra mim então, cada um aí pra mim, vamos ver aí. Pode apresentar. Quem é esse? Tadeu. Tadeu. Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Cabrito. Zé Cabrito. Adilson. Adilson. João Lucas. João Lucas. Ô Diego, vem cá. Ô Diego. Ô Diego. Ô Diego. Ô Diego, é Diego? Ô Diego. Ô Edio, Roberto. Roberto. E eu sou o vô dele. É o vô dele? Ô rapaz, um vô. Olha, vô não tem preço, hein? Vô não tem preço, rapaz. Esse aqui? Zézinho. O Zézinho. Esse aqui, ô. Mandioca. Mandioca? É, depois nós vamos ver com esse negócio de mandioca aí. Pô, menino. Esse aqui. Faltam mais dois ali. Esse aqui também é amansador também. É piotão. Nossa, os filhos desse tamanho. Esses dois estão chegando. É pai e filho. Tem que cuidar do paizinho, hein? É. Pai e filho. Esse aqui? Esse aqui quem é? É o Joe? É o Joe? É pai e filho também? É pai e filho. Ô rapaz, que legal, hein? Esse aqui é lá da Serra da Canastra. É da Serra da Canastra? Bora lá. Vai e veio pra sair junto. Manda um abraço pro pessoal da Canastra aí, hein? E quem ficou lá de amigo, de irmão, de pai, irmão, mãe, né? Mãezinha tá lá? Qual a mãezinha, o nome da mãezinha? Manélia. Abraça aí o filhão aqui, ó. É filho, o pai dele mora aqui mesmo. Aqui mesmo? Junto com nós ali no Campo Verde. Ah, em Campo Verde. Mas aqui vocês estão em Paraisópolis. É Paraisópolis. Quantos quilômetros tem de lá pra cá? Ah, não sei. A terra do Brasil do Norte dá R$350,00. R$350,00. Da nossa cidade lá. Mas vocês vão entrar aqui no Corgo da Foice também? No Corgo da Foice? Lá no... Essa praia me dê ali. Beleza isso que eu quero. A gente não sabe nem como é que se chama isso daí, ó. É um galado. Ele pegou, né? Gastou, né? Comeu. Não tem nada aqui. Vamos pegar, Roberto. Ah, por favor. Isso aí? Isso aqui, isso aqui é raro, né? É raro, né? Assim, isso aí chegar e... É raro. A gente tem o Pimo Vandino, o Pimo Vandino faz a enferra no cavalo, tem que saber dar uma casqueada, tem gente que, esses dias a gente foi filmar o pessoal fazendo uma festa aqui, entrou um prego no pé do cavalo, o cavalo tava mucando, chegou um outro lá, sabia tirar direitinho, pôs um vermelhinho, tá lá no centro. Essa ferramenta tem um nome específico? Jacaré. Jacaré? Mortelinho Zé. Zezinho. Aí tá com sapato novo agora. O outro não? O outro não? O outro não, igual eu tô com o tacinho e tá? Eu tô tendo cabelo, pega aí Roberto. Aí tá com sapato. Ó, é legal. Pelo que veio aqui. Há um pata, ó. Há um pata? Há um pata? Há um pata. Há um pata, ó. Fá um pata, ó. Tá pegando, ó. A ferradura gasta mais no asfalto. É, na asfalto. Na asfalto comendo. Terra não. A de nós. Quem vai fazer, dá uma cascada ali. Parada na rua. Lembrava do meu avô, rapaz. Pegando com a suceva, comendo a beiradinha. O que eu falo pra você, Domino, as ferramentas pintadas de vermelho e amarelo, você acha no mato. Agora aquela verde, você perdeu, Jornal. É, perdeu, mano. Aí, já terminou aqui. Vai levar. Se deixar uma mais gasta, às vezes ele pode pisar errado, hein? A gente tem experiência aqui. Olha quem tem experiência aqui. Mostra aqui, olha. Quantos quilômetros tem essa aqui? Se eu procurava 200, né? 200, claro. Não, tinha 12. Mas ela saiu um pouco meia vida de lá então. Dá um zero? Tudo em zero. Quanto tempo tem esse cavalo? Há de um cibolo. Um cibolo ali. Meu irmão daqui é um cibolo, então, um casal. Tudo em uma cadeia. Esses burros, esses animais assim são mais rústicos, né, pessoal? É, o burro mais forte. Eu vejo o pessoal vindo muito de mel e bebe. Eu quero ter medo, né? Tem uma mula minha, a mula pra mim. Você tá com a mula? Tô ali, a mula bora. Ah, aquela é sua? É. Aqui é outra da muro, aqui é o buro. É, tem o lixo e o lixo. Aqui é dois irmãos. É? Não, esse aqui é tia desse. Esse buro aqui é o irmão da muro queimado debaixo. E é o senhor que anda com ela? Hein? É o senhor que anda com ela? É o senhor que anda com ela? É. É? Aqui ó. Tudo é antigo. É antigo, é a paga lá. Não, é a paga antiga. Aí o pessoal estava falando que não existe isso para comprar mais. Tem que ver que a última vai estar onde é que está a marca. Tem que ver que é tudo é... Aqui ó. Olha um papelzinho, você tá vendo aqui? Onde é? Alpaca. O pessoal tem gente que mexe com fralha. É, eu tenho esse aqui, é por 20 horas mesmo. Tem algum aqui que comercializa alguma coisa aqui? Não. Não. Tem que ver isso aí como é que ele chama? Roberto. Roberto. O Roberto, ele é... Ele já é... Como se diz assim... Ele mexe com o animal? É mais acostumado? Mexe só de ano em ano. Desse jeito que estão vindo. Ah é? É. Nossa, ele tem uma prática né? Então... Muito legal né? Muito legal né? Nossa, ele é por cima do meu dedo. Aí eu tenho que ter... Eu tenho que ter... Eu tenho que ter uma prática para começar com isso... Eu tenho que ter... Por exemplo, é da mão... Mas hoje os ferros parece que é mais macios que antigamente né? Cadê a tropeza? É... Falsificando tudo né? Vai, vai, vai... Falsificando tudo. Aquelas ferraduras que duravam muito não duram mais. Não, não. Não duram mais. É isso. Vai, eu pego as coisas. Antigamente a gente tinha um amigo que era ferreiro que fazia né? Dava mais mão de obra também né? Na nossa cidade tinha ferreiro. Até agora não dá demais. Tá tendo né? Aqui também tinha dois muito bons mas já faleceu já. Então... Aí é o que acontece. Essa aí é... Vem de fora né? Vem de fora. 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 Produzindo alimento pra nossa população Quem gosta de futebol também gosta de ferrar Sempre falando em jogo, ele põe o pé na estrada Joga fazendo bonito pra torcida organizada Quando o jogo é muito bruto, ele sai com a perna quebrada Quem gosta de pescaria, de cerco e de forgato Sempre na beira do rio, ele fica sossegado Gosta de beber cachaça, garrafão sempre do lado Pra espantar os pernilobos, ele pinta o baileiro mascar Quem gosta de mulher bonita, tá sempre enciumado Quando ele conquista uma, já fica preocupado Sempre tá por perto dela, com medo de ter passado Sem alguém olhar pra ela, logo ele fica zangado Quem gosta de cantoria, o cátira bem dançado Quem gosta de cantoria, o cátira bem dançado Do jeito que foi criado, o respeito que canta sereiro E muito bem afinado No ponteio da viola, em outro é chuveiro So é chuveiro So é chuveiro So é chuveiro Sombrinha do bambu não tem coisa melhor, né? Quer dizer que faz quantos anos mesmo que o senhor vem pra cá? 25 anos. 25 anos? 25 viagens tá inteirando com essas. Oh, rapaz, que coisa bonita. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se não é viagem montante ainda, né? Ah, viaja bastante. Quantos anos o senhor tem hoje? 64. Ah, mano, o senhor tá bom ainda, pô. Vixe, dá pra rodar bastante ainda. Se Deus quiser. Tem uns quilômetros bão. Se Deus quiser. E agora o senhor faz uma paradinha aqui. Geralmente o pessoal faz ali no Corvo da Foice. Sim. Mas aqui a paisagem é até mais bonita, né? Mais bonita, né? E tem uns lugares bonitos aqui. Vocês vão parar lá na Biquinha pra tomar água também? Vai. Dá pros cavalos? Ah, Deus quiser. Legal. Eu vi um aplauso aqui de um cara que tá vendendo umas mulas, uns cavalos. É o senhor mesmo? Eu vendo as duas mulas. Eita. Se eu achar 50 nas duas mulas, eu vendo. 50 nas duas mulas? Ali, ó. Mas tem telefone pra contato? Não. Tem. WhatsApp. Põe aí, põe aí. É 9935 997 22 42 30. Isso. Pode repetir de novo. 35 997 22 42 30. Aí ia falar com quem agora nesse telefone? Diego. Fala com o Diego. Que é 50 mil nas duas. As duas irmãs. É, as duas irmãs? As duas irmãs. Qual que é? Essa aqui? Essas duas aí. Ah, essas duas daqui. Isso aqui é burro. Esse burro é o irmão dela. E aí puxa charrete também? Não. Só, só, só. Só de sela mesmo. Só de sela. É, até hoje, hein. E a marcha é aquela marcha que o pessoal gosta? É multiplicado. Oh, é mesmo? É. É isso aí, hein? Agora é o cara, hein? O animal do seu era é tudo coisa boa. É. E você é amansador também? Eu não. Tem um aqui que é amansador aí, né? Ele é amansado. Ah, ele é amansado? Mas não tá amansando mais? Ah, ainda amansa, hein. Não, agora... Agora... Agora é só animar, mano. Rapaz, mas aqui tem um senhor que ele amansa assim, tipo... Naquele negócio... Tem uma técnica que é bem sossegada. Esse aqui, o Zé Cabrito, amansa também. Não amansa, Zé? Amansou. E aí, Zé? Se o pessoal quiser amansar algum animal lá perto da sua casa lá, como é que chama? Zé Luiz Fernandes, JL. Qual é o telefone? 997-55-15-08. 035? 035, menos. É isso aí, é só falar com você aí. Só falar com Zé Luiz. Você vai lá que você deixa o bicho bravo mansinho. Correndo de rede. Eita, agora... Falou. Você é de onde, meu amigo? Sou de Lençóis, Bahia. Chapada Diamantina. E ele tá aqui fazendo um serviço aqui em Gonçalves, né? Gonçalves, aqui. Uma cobertura chamada Pub, que veio lá dos Estados Unidos. E a gente tá fazendo aqui em Minas, pra o povo poder apreciar. E só você que tem essa técnica? Só a gente que tem essa técnica. Aí o homem esperou 6 meses pra você vir da Bahia pra cá. 6 meses e a gente já tá com 3 meses em construção. Agora falta mais 3 meses pra finalizar. É isso aí. Pra entrar em contato com você, como é que fala? Pra entrar em contato com a gente, o Marcenaria Neves, que é o Instagram. Isso. Ou o WhatsApp, que é o 75998550334. Bruno Neves. Ei, Bruno Neves. Obrigado, Bruno. Prazer, Bruno. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. E apreciar a caminhada aí. Amém. Tchau. Fica com Deus. Então, pessoal, eu queria aproveitar que os cavaleiros pararam aqui os animais, né? Pra mandar um abraço pra todos os meus seguidores, né? Vou mandar um abraço aqui pra Neide Cruz, lá de Londrina, no Paraná. Eu queria aproveitar também que eu tô falando de Londrina. Mandar pro Fernando, pai do Ricardinho, que também tá lá nessa cidade, né? Que é muito bonita, que é a cidade da Neide Cruz também. Queria mandar um abraço pra Wanda de Ibiúna. Abraço, Wanda! Também queria mandar um abraço pra toda a minha família que acompanha aqui o canal, né? Lá de São Paulo, aqui de Minas Gerais também, né? Meus tios, minhas tias, meus primos. Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, também queria mandar um abraço pros filhos de extrema. Isso aí, essa música desse vídeo aqui que vocês estão acompanhando, essa música de Nossa Senhora Aparecida, né? Dos filhos de extrema, né? Aonde a viola chora mesmo, né? Os filhos de extrema. Também pra Dona Cida Morbidelli, né? Pra Dona Cida Morbidelli, que também é lá de extrema. Pro Pedro e Inácio, né? Que também tá em extrema. Pra família do Pedro. Pro Chico Inácio, que é o pai do Pedro. Pro tio dele, que é o Paulo e o Tião, né? Um abraço. Um abraço pro Jorge Graia também, né? Jorginho. Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra todos os nossos seguidores do YouTube, do Instagram e do TikTok. Um abraço pro seu Ricardo. Ninguém segura o menininho. Aê! É, tem todos os amigos. Carreiro, o pessoal de Conceição dos Ouros, Paraisópolis, Brazópolis, Santa Rita, Cachoeira. Gonçalves aqui, que aqui é Gonçalves já. Isso. Um abraço pra todo mundo. Um abraço. Um abraço também pro pessoal dos Carreiros e também a Dona Bernadette, né? Um abraço, Dona Bernadette. Um abraço, seu Ivan. Um abraço, Fernanda. Um abraço pra todo mundo dos amigos aí, viu? Muito obrigado. Né, Bobinho? É, muito obrigado. Tira também o arreio pra deixar o bichinho dar uma descansada também, né? Ah, e essa não? Ah, porque esse calor hoje o dia, né? É. Pessoal, tem muita gente que faz essas tiras. É, lá lá onde o senhor mora também tem um pessoal que faz também? Olha lá. Essas tiras de couro que a... como é que chama aqui mesmo? Látio. Isso, é látio que chama, né? É. Ah não, lá o pessoal faz. Essa aqui mesmo é... é feita. A dela mesmo... O senhor mora na roça também? Moro. Oh, rapaz, que legal, hein? E o senhor sai também... faz quanto tempo que o senhor acompanha eles? Faz dois anos só. Dois anos. Como é que é o nome do senhor mesmo? Zé Roberto. O senhor estava falando da plantação, né? A pessoa vai plantar milho. Quando você vai vender, o pessoal quer pagar trinta, quarenta pau num saco. Você vai comprar, tá cem reais. Daqui a pouco cai o preço, mas cai o preço só pro agricultor. No final nunca cai, né? É, de jeito nenhum. Pra começar você vende um saco sessenta e compra um saco cinquenta. Não é? É a perda de dez quilos. E hoje pra criar um frango caipira dá um trabalho danado. O pessoal vai comprar, acha caro, né? Mas prefere comprar um frango de granja que nem carne... A maioria tem silicone no meio da carne, hein? Vinte e oito dias já tá pronto, mas tá mesmo, só remédio. Não é? Dá dó, né? Porque o agricultor sempre luta, sempre luta, sempre luta. E é o último sempre a ganhar alguma coisa e a pessoa acha que o cara tá ganhando muito. É muito carado. Hoje em dia nem roçar um pasto direito o cara pode roçar, né? Não. Ah, hoje? Rapaz. O senhor também mora lá o... Como é que chama o lugar? Campo Verde. Campo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde, é. Cabo Verde, é. Cabo Verde. O senhor vai se... Vocês vão dormir lá no... Zé da Rosa. Zé da Rosa? É. Lá no prêmio que vai pra Campo de Jordão. Ah... Tem uma pousada lá. Não pertence a São Pucaymenim, pertence a Campo de Jordão. Não pertence a São Pucaymenim, pertence a Campo de Jordão. Que hora que o senhor vai chegar mais ou menos lá hoje? Ah, sabe que o senhor vai chegar mais. Seis orne. É, né? Seis orne. Obrigado, viu? Ótimo. Tá aqui pro senhor, Gabriel. Tá aqui pro senhor, Gabriel. Certo, cara, nem se zé, mas. Diego vai no camarão de jacarro. Deu pra descansar, Cabo? Graças a Deus, né? Descansou um pouco, que é bom. É isso aí. Vocês vão parar lá na bica pra dar água, né? Vamo. Vamo aí, vamo aí. Vamo fazer um gatilho aqui. Já tá dando arrumadadinha, né? Vamo tá dando aqui. Vamo tá rindo aqui. Vamo tá rindo. Cabeçamos que vai dar tudo certo. Tá achando a saída, mano? Tá errado o cabelo da bunda. Beleza. Agora? Agora vai. Agora vai? Agora vai. Como é que chama? O cavalo é na gasolina, mas o dono é no alto. No alto. É isso aí. E flex? É flex? O piloto é flex. Eita! Isso tudo? Vamo com a boca aí. E aí Deixa eu ver aqui Amém. 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 Graças a cabrinha! Quer dizer que não é tudo mar de rosa não né? No caminho tem espinho também Tem espinho Só rosa, se pensar só nela Pedra que nem entrou Pedra agora na ferradura do cavalo Verdade As vezes o animal Um dá coixo no outro, não é por mau gosto deles, mas eles dá coixo Também Então aqui é fé, coragem Muita Aquela Porque o amor também Porque o amor é que é respeito Tanto faz que nem os companheiros que nem gostam demais Nós vivemos Eu faz 60 70 anos que eu mexo com cavalo 70 anos que eu mexo com cavalo E tem que ter fé também né? Tem Vamos embora com Deus É isso aí É ué Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida bem da nossa vida Padre herado Brasil A CIDADE NO BRASIL Com a festa ela foi preocupando Disse a seu filho Jesus Que a bebida estava acabando O vidal que aconteceu Naquele instante certinho As águas que estavam na sala Se transformaram em mim Ó Senhora Aparecida Nossa Mãezinha querida És a luz do meu caminho E a razão da nossa vida Nossa Mãezinha do céu Cuida bem da nossa vida Padre herado Brasil Ó Senhora Aparecida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal Já vamos ficando por aqui Disse a seu filho Jesus E até o próximo vídeo Do canal Brasil NOSSA CASA Que a bebida estava acabando O vidal que aconteceu Naquele instante certinho As águas que estavam na sala Se transformaram em mim N directors se tornou a abrir Se transformaram na sala